olá a todos vocês né meus amigos do youtube é eu tô fazendo mais esse vídeo para mostrar para vocês gente como eu disse eu tô limpando e tô levando essas pedras para lá e essas pedras eu tinha guardado ali porque eu não tinha feito vídeo é claro que eu não tinha eu tenho muitas pedras que eu não fiz vídeo mesmo com certeza eu garimparava e não fazia então ia acumulando as pedras eu não tava no youtube ainda depois que eu comecei a fazer e mostrar o meu trabalho para vocês né o meu gosto por pedras né louca por pedra né melhor dizendo né e assim que eu sou chamada acho que na família né acho que a minha família acho que eu sou louca mesmo sabe daqui uns dias não duvido nada se não quiserem me internar aqui né imagina né olha que eu tenho muita pedra aqui para tacar né eu tô brincando gente tô brincando mas eu acho que eles acham isso mesmo né eu acho né mas cada um eles gostam das coisas deles e eu gosto das coisas minhas eu respeito a vontade deles e eles vão ter que respeitar a minha né eu gosto de pedras e pronto eu acho melhor uma pedra calada do que um né uma coisa chata aí né não é verdade então é melhor a beleza uma pedra que muitas outras coisas eu troco é troco então gente é eu tô mostrando aqui para vocês claro que agora já bateu a sombra aqui né na mesa tava de lascar o sol aqui dentro né e não sei se vai dar para vocês ter uma boa imagem aí né mas eu acho que sim então essa pedra aqui gente olha para vocês eu vou mostrar para vocês mais umas pedras aqui que a gente vai guardando aqui no dia a dia olha elas né então essas são tipo amarelas amarelas então vou mostrar para vocês peguei menos agora gente para não ficar um vídeo cumprido porque o outro ficou comprido porque eu peguei muitas pedras e eu queria mostrar né então aí acabou olha a pedrinha lá gente alojada lá dentro olha lá então é a gente acaba pegando muitas pedras para mostrar para vocês e acaba por todas maciça né gente todas então eu vou mostrar mais rápido para não ficar um vídeo prometo não ficar um vídeo cumprido aí para vocês um vídeo chato gente mas quem assistir aquele vídeo lá é demorado se vocês tiveram tempo para assistir assistam eu recomendo né eu mesmo me recomendo é não porque eu quero que vocês assistam o vídeo inteiro mas para quem gosta de pedra para quem gosta para vocês ver a beleza daquelas pedra eu sei que muitas pessoas não assistem não tem paciência né acho que muitos nem gostam de pedra mas aqueles que é louco por pedra igual eu que assisto o vídeo de vocês inteiro e fica aí torcendo para achar pedra bonita e para ver o que tem aí na terra de vocês né então eu gosto eu assisto que nem hoje eu vou fazer minha unha na parte da tarde já coloco na TV e vou assistir né vou assistir os vídeos aí então eu gosto muito então é para mim é é bom demais né gente todas as pedras que elas são amarelada desenhada por dentro maciças né é não sei essas confesso né eu podia se não fosse não sei se jasper desenhada né jasper amarelo mas acho que nada a ver né gente então olha que linda olha parece vidro gente olha 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 que linda gente então eu tenho muito acho que dessas amarelas eu tenho não é claro que eu tenho muito mais guardada mas eu tenho ali eu acho que dá uns três vídeos vou fazendo por etapa né de vez em quando eu faço um diferente e assim eu vou fazendo gente né eu separei ali ó para fazer para vocês tá bom do tipo das pedras né que tenho é então vocês vão vendo aí que né olha olha que bonita gente olha bem lisinha bem bonita isso aqui já é dentro né gente vocês vêem que ela tá de cascada né então a casca dela ó então olha então dá para vocês verem que ela é assim né olha que bonita então estou mostrando para vocês um tipo diferente né de pedras né que talvez vocês gostem aí né e fala oh mas né olha gente elas são muito lisinha muito bonita onde elas estão já sem casca né sem a a proteção delas né os desenhos são lindo variado com cores então a casca dela é assim né são todas maciça maciça mesmo né gente então esse vídeo eu vou fazer ele mais curto tá bom então por isso que eu peguei menos pedra aquela hora eu peguei muitas essa aqui não sei se tem lugar de cascado mas olha tem sim ó olha que bonita gente é um peso gente é um peso ó então elas são super pesadas né e gente eu vou agradecer vocês aí pelos novos inscritos sejam bem-vindos que Deus abençoe um dia maravilhoso aí para vocês todos para todos né que curte e amam pedra para todos né os meus amigos do youtube e e e vamos que vamos gente na luta mostrando as pedras cada um mostra o que tem o que gosta e até nós chegar no diamante né a gente vê o Adriano mostrando a água na boca né então até chegar nos diamantes vai e vamos a luta aí mostrando nossas pedrinhas né não é verdade mais um dia né chega lá né então olha aqui gente olha como elas são na realidade né são lindas eu acho essas pedras lapidadas ficam um sonho né são porque você nunca sabe o que tem por debaixo da casca nunca sabe que é cada uma com desenho diferente então é muito bonita né muito bonita então é você nunca sabe o que tem aqui por debaixo né aqui ó ó bem pesada mesmo e olha que bonita gente vai saber o que tem aqui dentro né vai saber né gente então é olha aqui essa tem um risco aqui ó dá pra vocês verem e parece que tem pedras ai essa voou água pra todo lado já voou água aqui ainda bem que tá calor né então é aqui ó essa é pesada por isso que aconteceu isso ela rolou da minha mão olha que bonita gente olha então vocês verem ai as pedras né tem umas escuras lindas também gente eu vou mostrar pra vocês super colorida dentro super essas estavam numa caixa acho que uma caixa ali de uns 50 quilos de pedra tá na na lavanderia e eu vou passar pra lá né gente passar pra lá então todo mundo já sabe todo mundo que me conhece já sabe que a minha casa tem pedras né tem pedras e pedras né e quando eu mudar também vai ter pedras vai ter já vou até escolher um lugar que tenha pedra né porque se não tiver pedra eu não quero quero um lugar que tenha pedras já vou escolher o lugar que eu vou morar de pedras né então gente olha ai gente eu agradeço a todos vocês não se esqueçam de escrever no canal de deixar o seu joinha aí né deixar seu comentário se vocês gostaram ou não que pedras são essas que vocês acham e eu agradeço do coração né e hoje eu não vou fazer vídeo à noite gente por isso que eu tô fazendo agora e então eu não vou fazer daí amanhã eu faço das escuras pra vocês verem ok eu agradeço aí gente um abraço né tô voltando elas aqui na água pra ela respirar um pouquinho né e um dia abençoado aí pra vocês fica com Deus obrigado por tudo gente abraço abraço 3 5 6 7